Fala galera, hoje aqui fazendo aqui mais um vídeo aqui de que? De que? De Jurassic Dinosaur Esse jogo aqui é muito bom, ó, começando bem, só dinossauro raro, dinossauro raro e o iguanodonte Mas, queria ganhar esse pacotinho aqui, mas não dá né, tem que ganhar os chefões, cara Cara, esse chefões é muito difícil de ganhar, cara, não consigo, eu não tenho grana, não dá pra me jogar no modo 1, entendeu? Mas é só ele se evolui, ele vai pra, é, adoro um pouco, não consigo evoluir o Stig, o Stig Moloche, não consigo Tem alguns dinossauros aqui que até que eu posso evoluir Não, tá isso Agora vamos abrir o pacotinho aqui de uma meia boca As plantas, as moedas, só 18 Falei Brincadeira Agora, cara, só tem os meus dinossauros bons Na terceira fase Ainda tem o Stig Moloche O resto é tudo titular Cosmo, Cerato, Cláudio, Titã Você tem que botar os mais fracos primeiro, entendeu, velho? Nesse modo aqui, você só chega nesse modo quando você tá no nível 15, né? O pior aqui, entre as, meu pior, né, pra mim, meu é o pra dinossauro, depois é quem Nem ferrando que eu vou botar o Alossauro Eu acho que eu vou botar Ah, mano, mas eu não quero perder o Alossauro, tá ligado? Perdeu, porque se eu perder dinossauros agora, eu não vou ter como mais jogar Depois, né? Imagina eu perder o time inteiro, cara Que nem na primeira vez Aí é brabo, né, cara? É, vamos lá Botar o Alossauro Burro, mano Fiz burrice Ele botou o Megalossauro 500 de vida E de ataque Olha aqui, mano O Alossauro O Alossauro é raro, mas, assim Ele é um raro bem fraco, né? A mesma coisa do Rato de Gopterix O Aerotitan, mas não é tão fraco, né? Poderia ser melhor Ai, Deinônico Vou morrer Mano, esse Deinônico é muito chato, velho Olha isso, mano O cara tá atacando com tudo Agora eu não sei O Alossauro Pode ter pouca vida Mas tem muito ataca Colocou o Maia Sauron Agora só tem Seratopsidio Perceberam? Vai aqui no Sauron Pra ter Seratops E o Cosmo Ai, o Alossauro Tem muito ataque, mano Olha aqui, teu salto Tem quanto mesmo? Ah, 127, olha lá É bem fraquinho, né? A moeda Cosmo Perdeu Tá vendo? Eu perco sempre os melhores É sempre os melhores Que eu perco Diz, eu não consigo terminar o modo com resistência Uma hora ainda Só tem um outro pacote Não tem como recuperar, eu acho Tem mais, ó Até o sétimo E você também não pode Você não pode recuperar, entendeu? Eu acho Enfermeira Eu vou ter que botar os melhores Agora todo mundo aqui tem mil Vou ter que botar todos Vou ter que botar todos, na verdade Vou ter que botar todos Não sobrou mais Nenhuma Bora Aí ferra, mano Entendeu? Aí ferra Toma Você não vai ficar com muita vida, não Esse é o Quetzal? Nossa Tem um Quetzal 4 Eu não sabia, não Ah, não Acho que eu já joguei uma partida Contra o Quetzal E ele tem Olha o tanto de ataque do Quetzal Ele vai matar Eu já botei a Apatossauro Mas esse Apatossauro é muito roubado Ele é muito roubado, o Apatossauro Ele é melhor que o Brachiosauro O Apatossauro Pra você ter ideia Ele é melhor que o meu Que botar a defesa, né Para o Sarolofo Só tem Herbivor Agora entrou um Não sei se é o Apatossauro Não conheço muito sobre ele Olha, é muito roubado, cara Esse Eudmorfodonte Ele é muito roubado, cara Não dá pra jogar com ele, entendeu? Ainda bem que o Stig tem Vamos botar o Eudmorfodonte Boa Nunca critiquei, hein, Electrão Eudmorfodonte Ele é tirando só a origem, tá, galera Tá, ele Era da Ásia, né Giganto Rato é da Ásia, né Vai morrer, infelizmente Esse Apatossauro tem quanto de ataque? Tem 1070 Ah, não, Drill, não Drill, eu sabe que tem um canal aí no YouTube, né Que, porra, todo mundo Conhece, né Eu vejo o vídeo dele O vídeo dele são brava Toma Você vai morrer, eu, Apatossauro Ganhei Mas eu vou perder o meu dinossauro todo Mais 9, o quê? Carta de reviver Não tem como Que pena, cara Eu só tô com o Polacanto Mano, eu só fiquei com o Polacanto, velho Não tem como mais lutar, ó Ó Olha isso aqui Não tem como não, cara Peraí Não tem como lutar Não tem como, né Aqui, ó Você não tem cata suficiente, ó Mano, eu não sei, cara Aí tem a opção de reiniciar Você só vai até a quinta, entendeu? Na primeira partida Eu já perdi uma porrada de dinossauros Eu perdi todos os meus dinossauros Aí também é sacanagem, cara Mas eu vou tentar jogar Já reiniciar Vou tentar até o máximo Tem que tentar, né, mano Vamos lá Trocar o dinossauro mais fraco Vou botar o meu mais fraco É assim, galera Você tem que botar o mais fraco primeiro Entendeu? O Borrinco O Drill Não, era Titã na tom Mesmo assim eu vou botar o Piroraptor na mão Sai Stig Sai para a sala O Colofo O que eu ia botar mesmo? O Guanlong? Eu acho que dá para deixar assim O Rato Segopterix Acho que eu vou botar o Gigantor Rato Não sei Não sei quem eu coloco Ah, tem o Tupandactis Aqui Eu não vou deixar o Electrosauro Vou botar o Gigantor Rato Eu acho que já está bom Eu acho que já está bom assim Vamos lá Espero que dê certo Vamos lá Ah, vai rapidez Vai rapidez contra rapidez Ah, gigantor Rato Vamos Coloborrinco O ruim desses dinossauros Assim Ah, meu Deus Acho que É Botar dinossauro só fracão mesmo Não dá muito certo não Parece que eu me enganei Não parece não Eu me enganei Tem quando já está com esse boneco Que chato Deixa ele atacar O cara tem o Coritossauro Aí que não tem como Eu também vacilei Né, mano Ô, Adrio E esse Corito? Ah, ele tem 200 Nossa, velho Que Coritossauro mentiroso É, mano Acho que não foi bom Fazer essa estratégia Tal comp Ó Fiz muita besteira, cara Os dinossauros daí São fortes Não são fracos Acho que eu vou perder Não vai dar não, cara Não, não vai dar Não vai dar Tô perdendo muita vida, cara Ainda tem um minuto Acho que com um minuto Eles não vão Olha lá Você bota um dinossauro Você morre Não dá, cara Eu vou perder Entendeu? Eu não vou ganhar, cara Fui burro Eu fui burro Essa é a verdade Fiz burrice Porque eu achei, né Que Que eu ia Conseguir ganhar Então, mano A questão não é pra se botar Os mais fracos Entendeu? Olha lá Eu botei Eu acabei de botar A bosta do 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 drill E o cara já morre Mano Entendeu? Já era, mano Já era Perdi Fiz Burrice É a vida, né, cara Perdi, mano Perdi por burrice, tá Perdi por burrice É, cara Não deu, não deu Não deu Nessa partida Infelizmente Né, porque eu achei que Realmente ia ser só dinossauro fraco Eu achei, realmente Que Cara Todas Daquias da campanha Que Campo gelado Peristinta Essas coisas Olha Olha Todo mundo tem Ataque Eu também Tenho que ter Pô Mas aqui, ó É tudo Fortão, mano Ele tem o Edmorfodonte Então Eu vou ter que Precisar mudar, ó Esse aí Ele tem o Nano O Nano Tirano, cara Sabe quanto é o nível dele? Ele é O ataque dele É mil, mano O Nano Tirano tem mil de ataques Esse daqui Ele tem um Paxifalossauro O cara tem um monte de dinossauro Com Entendeu? Então Preciso evoluir, cara Não é questão de ser covardia Tem que evoluir Né Deixa eu ver Quanto é Treze minutos, cara Que eu vou fazer um vídeo longo Né É Então É assim, cara Agora Preciso evoluir os Merchonossauro O Paxinossauro Não tem como eu colocar Só no nível 4 O Coritossauro O Coritossauro Ele tem? Não tem Ele ganha a vida Preciso evoluir Eu vou evoluir Boa Fiz bem Fiz bem Vou ver o Coritossauro E viver E o resto agora Todos tem Bracassauro Todos aqui Tem Queria evoluir a Saura Acho que Também pode ser bom Vou jogar uma partida Aqui, né Colocar Acho que Campos Gelados Todos os meus dinossauros Têm poder Mas E Ele tem Ritaraptor Eu odeio Esse Eudimofodonte É o dinossauro Que eu mais odeio Nesse Nesse jogo É o Eudimofodonte Que dinossauro chato Ele é muito chato Tá ligado Então Eu não sei Quem eu coloco Será que eu coloco Alguém que tem Tatak Acho que vai ser bom Colocar o Centrossauro Mas Ah, vou colocar Ei Colocar ele no lugar Do Do Pac-Hin Foi mal Pac-Hin Só essa vez Entendeu Porque Vai ter partido Acho que A gente vai ter que mudar Entendeu Vamos lá Tem Ovi-Raptor Utah-Raptor Pyro-Raptor Protocerato Psicore-Tossauro Eudimofodonte Ai, mano Que saco Todo mundo Então não tem Esse Eudimofodonte Todo o bot tem Eu tenho uma vida Aquele Mas isso não quer dizer Merda nenhuma Ah, vou botar O Centrossauro Tá nem aí Só que eu perco Muita vida Vai lá Vai lá Ô Utah Sabe por quê? Porque eu preciso de alguém Que tem Ai, mano Que pilantra Ai, olha aí Seu Demofodonte Que boneco Mentiroso Toma Lixo Demofodonte Lixo Você vai morrer Coritão Acho que eu vou botar O Polacanto Primeiro Porque O Coritossauro Vai morrer Né E o Ovi-Raptor Quando já tá aqui 190 Não me mata Mas ele vai morrer Vamos lá Polacanto Ah, mano Ele coloca o Coritossauro Toda hora, mano Que pilantra É um pilantra Toma Esse Coritossauro Chato Para o caramba Toma Pelo menos o Coisa morreu Ah, mano Toma Pelo menos Dei dano Caramba Ele é muito roubado Cara Muito chato Meu pior inimigo Ah, viu Agora eu tô ganhando Ah Dois Nossauros Do Jurassic Que um Do Cretáceo Vou recuperar a vida Isso Toma Adeus Ovi-Raptor Mano Que pilantra Eles tão atacando Esse croninho Entendeu Não é o mesmo tempo Ovi-Raptor O Utahraptor O Utahraptor Não vai aguentar Utahraptor Que é com os Porcê Ih, já ganhei Como eu tava falando Eu comecei por ter um dinossauro Assim Perigosíssimo Um dos maiores Eu tô no Saurídeos Boa Centrossauro Acho que Vou jogar mais uma Partidinha Com ele É isso Nossa Centrossauro É muito bom Ele tem um ataque bom Até pra Um animal veloz Pelo menos Ninguém Tem Tem um Gigantoraptor Ele Gigantoraptor É fraco Mesmo sendo raro Ele é fraco Sim Tá Vamos lá Braque Ele tem o Dracorex E o Cologolinco Toma Botar o Centrão 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 Saur É Tem um Centrão Do Brasil Também Né Toma Olha isso Centrossauro Eu te amo Toma Toma Estigo Molacho Tomando porrada Olha isso O cara Meio entordoado Centrossauro É muito bugado Meu Deus Mas ele vai morrer Infelizmente Mas vai deixar o Alvo Matando Toma Tô amassando Hein velho Essa partida aqui Tá GG Galera Caraca Caracossauro Como eu digo É o meu melhor Dinossauro Ele é muito fraco Entendeu Ele é tipo Electrosauro Ele é raro Mas não é forte Entendeu Agora o Agora o Alossauro O Parasaurolophus Aí são fortes Mesmo Entendeu Vou botar o Coritossauro Na hora que eu Coloquei ele Olha lá Me dei bem Até Porque esse pacote É mó ruim Jogar Acho que Mais uma Até Ah Tô nem aí Vamos continuar Mais uma Só Ó Você ganhou O Alecossauro Baracossauro De morfodão Ele tem Um Socor Mime É o Sucomima Ou é o Baronix Acho que é o Sucomima O O O Sucomima Ele dá Muito Ataque Tem que tomar Cuidado É a última Tá galera Se eu Perder Perder Eu ganhei Ganhei Espero que Eu ganhe Não Vou botar o Polacanto Toma Já tomou Edmorfodonte Lixo Lixo É um Lixo Edmorfodonte Você é um Lixo É isso Que Você é Ai Mano Que Saco Também Esse Marassauro Ai Velho Preciso De Life Toma Acho que Eu vou Botar O Centrossauro Ali Não Eu vou Botar Ele Sim Ai Os Com Ele Tem Quinta 500 Já Tá Que Esse Esse Indivíduo Tem 500 O Corito Tem Vai Matar Ai Que Pilantra Se Comir Um Safado Acho que Vamos lá Alô Acorda Alô Acorda Acorda Ah Ah Mano Vai Dar Não Calma Não Vamos Desistir Não Toma Olha Ainda Tem Um Eu De Mofodonte Vai Se Ferrar Mano Tem Um Sucomi Tem Corito Sol Tem Todo Mundo Como Eu Vou Ganhar Também Olha Eu Estou Com Mil De Vida Eu Não Vou Ganhar Pilantra Tem Corito Sal Tem Os Comimo 520 De Ataque É Sacanagem Demais Parece Ferradrio É Não Foi Dessa Vez Né Ah Ele Tem Polacanto Mano Boa Centrão Já Era Mano Perdi Mano Quase Não Atordo Eu Cara Né Galera É Galera Mas É Isso Aí Não Sei Nem Quantos Minutos 24 Quase 25 Acho Que É O Vídeo Mais Long Que Eu Fiz Mano Gostar Até O Sei Lá Acho Que Jogu Jogu Aqui Até O Jurassic World Mas É Isso Aí Galera Espero Que Que Vocês Tenham Gostado E Fui E Tchau 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 Tchau